RECLAMAS Até me culpas que eu tenho mais alguém RECLAMAS que compreendo e me conformo Mas não me culpes porque nunca te enganei Vou te deixando no abandono nosso ninho A culpa é tua, não fui eu que fracassei Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino, a liberdade, eu te dou Pelo caminho, será sempre a pretendida E nesta queda sentirás imensa dor Queres deixar-me, vou sofrer Porque te amo Eu te desejo muita sorte, sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue a tua vida, eu te dou a liberdade Podes entrar, eu te darei o meu perdão Podes entrar, eu te darei o meu perdão Podes entrar, eu te darei o meu perdão Podes entrar, eu te darei o meu perdão